Fala galera, beleza? Eu, Ruiro Gamer, chegando aqui com mega lançamento para Android, pessoal. Finalmente foi lançado, liberado para Android e também iOS, o mais novo jogo de caminhões realista para Android, o Truque Simulator Europa 3, galera. Então o jogo já saiu, está disponível, mas antes de vocês estarem clicando na descrição e fazendo o download, vem comigo acompanhar o vídeo para vocês conhecerem um pouquinho do jogo, verem aí os caminhões, o mapa, os detalhes. Então assim, pessoal, é muito importante o seu joinha, compartilhar com seus amigos aí, esse novo jogo, cara, muito top. Detalhe, realista, pessoal. Então assim, o jogo tem bastante caminhões, bastante recursos. O primeiro caminhão que eu comprei aqui, galera, foi a Scania S. Olha só, é um dos caminhões mais legais e mais caros aqui do jogo também. Um dos mais caros. Então nessa gameplay, como eu falei, eu vou mostrar detalhes do mapa, dos caminhões. Então é muito importante, ó, estourar no seu joinha, seguir também o meu Instagram, o link está aparecendo para vocês aí, ó, e está aqui na descrição, tá? É Rodrigo Viena 02, segue lá no meu Instagram, que quem segue o meu Instagram viu, né, que quando o jogo lançou, eu publiquei lá no Stories, tá? É muito importante seguir o Instagram e acompanhar os Stories. Pessoal, antes da gente estar saindo aqui, eu vou voltar lá no menu do jogo para começar a apresentar o game para vocês, ó. É bem rápido, já estou aqui no menu, então. A gente tem aqui, no caso, se a gente clicar aqui, por exemplo, em Garage, né, no caso, nas configurações de você comprar os caminhões, vocês vão ver aqui na loja quais caminhões a gente tem disponível, tá? Tem caminhões aí da MAM, a gente clicando no botãozinho do lado, ó, a gente vai aparecendo outros caminhões, ó. No caso, as Scanner S, olha aí, ó, teto baixo, ó, teto baixo, teto alto, né, o Actrus aqui também, ó, teto baixo, né, esse aqui é teto baixo? Não, esse aqui é o Actrus normal, ele não tem opções de cabine, não. Depois você tem como, na oficina, configurar ele, né, então, tem aqui o Volvo, né, os Volvo aí. Tem esse aqui também, ó, da Ford, bem legal, inclusive, ó. Então, assim, pessoal, por exemplo, ó, eu quero comprar esse caminhão aqui, eu quero configurar ele. Eu clico aqui, é, aqui embaixo, ó, em Customizar, aí eu posso trocar a chassi, posso trocar também a cabine, tá vendo? Colocar teto alto ou teto baixo, as opções do motor também, ó, colocar o motor mais potente, a cabine aqui, ó, teto alto, trocar a caixa de velocidade, no caso, a transmissão do caminhão e o Extras aqui é os acessórios, ó. Você pode ver que esses pontinhos aí é o defletor de ar, é o para-choque aqui do caminhão, ó, a grade aqui da frente, tá vendo? A cromada da cor do caminhão ou no plástico mesmo. Então, tem bastante acessórios também, ó, o protetor lateral aqui, né, enfim, tem bastante partes aí, pessoal, de acessório. Olha, no caso aqui também tem as opções de cor do caminhão, que vocês podem estar vindo aqui e estarem alterando. Lembrando, galera, é um jogo grátis, tá? É totalmente gratuito, o link dele tá aqui na descrição, tá? Pra vocês estarem indo lá e fazendo o download. Olha aí, ó, bem bacana o Volvo, né? Então, eu posso comprar ele, né, vamos dar aqui um Voltar. Eu vou mudar aqui rapidamente a Scania S, ó, Customizar, aí vocês viram, eu posso vir aqui, ó, trocar o chassi, colocar um chassi ali, bem legal, né, mais estilo brasileiro, mudar também a cor desse caninho, ó, colocar a cor que eu quiser aqui, olha aí que legal, ó. Então, aqui é basicamente os acessórios, ó, motor, parte de motor, transmissão, enfim. Então, já tem bastante opções de caminhões, tá disponível aqui no jogo. Deixa eu dar um sair aqui, pessoal, ó, que a gente vai conferir. Então, no caso, tá aqui na nossa garagem, ó, já aparece ali o nosso motorista. O caminhão que eu escolhi foi a Scania S. Bom, vamos lá. Os comandos da tela, pessoal, tá realmente muito legal, tá? Os comandos aqui da tela estão bem posicionados. Agora, vem comigo com a câmera em primeira pessoa, olha lá. Mano, agora sente isso aqui, ó, olha o realismo, pessoal, ó. Além de ter a mão do motorista ao volante, que traz uma impressão bem real, o jogo tem também, tipo, uma pegada, tipo, de mostrar ali realmente o motorista, ó. Vocês podem ver que aparece, né, o corpo do motorista ali. Então, você jogando aqui o jogo, cara, você tem uma sensação real. Parece que realmente eu tô jogando lá dentro mesmo do caminhão, sabe? É muito legal, ó. O painel aí todo lindo, cara, olha aí, ó. O painel ficou lindo, pessoal, lindo mesmo aqui, né? Olha aí que bacana, ó. E aqui a gente tem umas opções legais, ó. Por exemplo, eu posso acender aqui a luz da cabine. Ó, eu apaguei, eu acendi. Vocês viram que deu uma diferença na hora, né? Tem o pisca-alerta, enfim, as opções aqui de tração. É, eu clicando aqui, ó, aparece um layout diferente. Clicando novamente, ó, o layout muda. Então, vocês podem ver que tem várias opçõezinhas aí na tela. Então, pessoal, eu vou tá saindo aqui pegando carga, né? Vamos tá pegando aqui uma carga. Vocês vão tá conferindo como que é que jogar o Truque Simulator Europa 3. Lembrando, pessoal, o link dele tá disponível aqui na descrição. Então, é um jogo totalmente gratuito, de alta qualidade para celulares aí Android. Também tem pra iOS, tá? Galera do iOS aí, o jogo já tá disponível. Beleza? Tráfego aqui de veículos funcionando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tá de boa. Lembrando, pessoal, vale a pena ressaltar. Não é um jogo brasileiro. O próprio nome já diz. Truque, na verdade, é Truque of Europe 3, né? Um jogo europeu. Então, o mapa aqui, ele não vai ter características brasileiras. Mas, mesmo assim, pessoal, a qualidade aqui é muito top. Ó, vamos dar aqui um sim, né? Vamos ver aqui as opções de empregos, ó. Aqui vai aparecer todos os fretes que a gente tem aqui, ó. Então, eu posso estar mudando, atualizando aqui a lista, mudando, ó. E aparecem todas as opções, no caso, disponíveis, galera, ó. Deixa eu ver aqui. O problema é que as mais legais estão bloqueadas, ó. Tipo, level 3, 4, enfim. Deixa eu ver uma aqui bacana. Pra gente pegar no level que eu tô, ó. Bom, pessoal, vou pegar esse aqui, então, ó. De uma caldeira, né? Então, vocês podem ver que aparece aqui na tela todas as informações. A distância, o peso, o tempo, o dinheiro. Aparece tudo aqui, ó. Vamos dar aqui, conseguir emprego. Vamos lá, aqui, um sim. E aí, já vai aparecer pra gente estar indo carregar o caminho, ó. Vamos fechar essa tela. Olha lá. Já apareceu ali, ó. É só a gente estar vindo aqui, posicionando a nossa Scania. Né? Vamos estar posicionando aqui. Galera, o jogo tá muito lindo mesmo, cara. Não achei pesado. Eu tô jogando aqui na configuração máxima, né? Então, não tá pesado. Assim, eu tô jogando, galera, no emulador. Então, no emulador, ele tira um pouco da qualidade do jogo. Mas, no celular de vocês, vai ter uma resolução aí muito melhor, tá? Ó, vamos engatar aqui a carreta. Foi. Deixa eu engatar aqui certinho, pessoal. Ó, agora foi. Beleza. Já engatou aqui o caminhão. Então, assim, todos os trailers, mapa, cenário aqui mesmo, é da Europa, pessoal. É europeu aí. Mas, cara, tá muito lindo, pessoal. Muito lindo. Tem umas opções de cargas aí, muito bacana, né? Tem umas meio que estilo brasileiro. Depois eu vou, nos próximos, ver se eu consigo pegar. Então, só pra vocês estarem vendo detalhes do jogo. Cara, tá sensacional, pessoal. Muito legal mesmo. Vamos estar botando pressão aqui na Scania. Tem já a opção de você sujar o caminhão, lavar o caminhão. Cara, você compra, você monta a sua empresa, né? Você compra garagens. Você pode montar a sua empresa ali do zero. Todos os caminhões têm a opção da mão do motorista ao volante. O realismo ali no painel do caminhão. Em todos os detalhes internos. Olha aí, cara, que lindo. É algo, assim, sensacional, cara. Pra um jogo de celular, tá muito bom mesmo. É, tá, assim, qualidade bem alta mesmo, pessoal. E eu tô curtindo bastante aqui. Deixa o seu comentário aí se você também tá gostando. Se você tá curtindo. Galera, apoiem aí deixando bastante joinha. Que eu vou trazer mais conteúdo. Vou trazer também série aqui no canal. Onde vocês vão ver outros caminhões rodando pelo mapa. Fazendo entregas, fazendo viagens aí. Enfim, vai ter bastante conteúdo aqui desse jogo. Que realmente eu gostei bastante. Então eu quero que vocês apoiem deixando bastante joinha. E bastante comentários também, tá? Deixa eu ver a buzina, pessoal. Tá legal. O som também do caminhão. Vou deixar você escutando um pouquinho. O som aí tá bem agradável. Enquanto eu tomo aqui meu energético. Olha o som do caminhão, ó. E aqui, pessoal, dá pra vocês configurarem basicamente tudo, cara. Toda a parte de, por exemplo, suspensão do caminhão. Vocês ter uma suspensão mais realista. Escutar o barulho da Hill's Day da cabine. Depois eu vou mostrar mais detalhes. Que é muita coisa pra mostrar num vídeo só. Também pro vídeo não ficar tão grande, complexo assim. Mas depois eu vou mostrar mais detalhadamente, beleza? As luzes aí, ó. Olha aí, ó. Galera, o jogo tá sensacional, mano. Muito lindo mesmo. Fica ligado aqui no canal que vai ter muito mais conteúdo. O próximo vídeo aí, pessoal, já adianto pra vocês que vai ser com o Volvo, tá? Aquele Volvo que eu mostrei lá. Eu vou pegar ele e vou trazer pra vocês aqui no próximo vídeo. Jogando com o caminhão Volvo, beleza? Deixa eu botar um pouquinho mais de pressão aqui na escaninha. Porque aí tem que fazer o horário, né? Mas só pra mostrar pra vocês aí um pouquinho dos detalhes do mapa do jogo. E lembrando, tá disponível, é de graça e já tá aí na descrição do vídeo o link pra vocês estarem fazendo o download. Fechou? E segue lá meu Instagram, RodrigoViana02, pra acompanhar mais gameplays, informações, detalhes aí. Cara, essa pegada aqui da mão do motorista no volante, pessoal. Meu, o que que é isso aqui, cara? Tá muito top. Muito top mesmo, ó. E galera, detalhe. Rodrigo, como que você baixou o jogo e já conseguiu a Scania S? Haha! É hack? Não, não é hack, pessoal. Depois eu vou mostrar pra vocês lá no menu como que eu consegui, ó. Na verdade, não é nem um segredo. Aqui no jogo você pode comprar dinheiro. Como assim comprar dinheiro? Lá no menu, galera, vocês têm uma opção. Por exemplo, se eu pagar 25 reais com dinheiro real, eu posso comprar, por exemplo, 300 mil reais aqui no jogo, entendeu? Aí eu tenho acesso a 300 mil reais e posso comprar. Eita! Nossa, cara, o ônibus me fechou ali. Olha, olha, eita! Rapaz do céu! Olha isso! Levantamos até poeira! Haha! Levantamos até poeira aqui, hein, galera? Cê tá doido! É que eu ia virar ali, o ônibus também ia. Aí os dois juntos não dá certo, né, cara? Rapaz, mas vai onde, homem? Pior que agora complicou aqui, hein? Complicou aqui, pessoal, ó. Mas eu ia parar por aqui mesmo, né, pra gente tá finalizando aqui o vídeo. É aqui, pessoal, ó. Se a gente vir aqui no menu principal, né, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É em loja. Tá vendo aqui, ó? Eu posso comprar, ó. Se eu pagar, por exemplo, 25 reais, eu tenho acesso a 300 mil reais aqui no jogo. Então, pra você que quer comprar os caminhões sem hackear, galera, sem hackear, uma forma mais rápida. Então, eu comprando aqui, por exemplo, 300 mil reais, eu já consigo comprar esse Cane S, o Volvo, tudo aí, por um preço bem legal, tá? Deixa eu voltar aqui e dirigir, só pra gente finalizar o vídeo ali jogando, beleza? Tá uma super dica aí, ó. Galera, então eu vou finalizar o vídeo por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aí do Truque Simulator of Europa 3. Meu, sensacional. Apoiem esse vídeo, que vai ter muito mais conteúdos. O próximo aí, como eu falei, vai ser com o Volvo, tá? Vai ser uma gameplay aí com o Volvo. Cara, estorna o joinha. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!